Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo das crianças despreparadas e o Jefferson e o Truta estão brabo lá mano, os caras não aguentaram não. Bom, o Jefferson está irritado e o Truta está atordoado, o bagulho foi louco, os caras não estão aguentando a pressão, você vai quebrar a minha comida mesmo? Tá, pensei que ele ia quebrar a comida, não sei como ele ia conseguir, mas ele quase quebrou. Eu não sei, eu acho que talvez eu precise dar umas acomodações um pouco melhor aqui pra eles, talvez, com certeza é isso né, eles ficam, qualquer coisinha aqui a situação deles não está boa, Fora o Polano não enterrado, esse menos 10 aqui está quebrando as pernas e também tem outra, seria interessante eu trazer pra cá o Truta junto com a Jana e não com o Jefferson né mano, e o Jefferson mesma coisa. Nossa, o Jefferson está estourado aqui, e olha lá, tá vendo o Jefferson e a Caroline, porque trazendo um casal, pelo menos eles ficam mais felizes né, Não sei se foi uma boa ideia trazer só os dois não, nas próximas caravanas eu vejo, eu trago casais, trazer um casal, que aí enquanto um faz uma especialidade, Por exemplo, o Truta fica escavando, o outro faz outro, então eu trago quatro pra cá, trago as esposas deles também, sei lá, comida tem bastante né, tem 76 refeições embaladas aqui, então tá tranquilo. Bom, isso do posto né, aqui já tá meio que carregado já, só falta eles construírem o resto das coisas, os dois ficaram, não, o Jefferson, o Truta ainda tá zoado. Eu quero fazer o seguinte, aqui na base principal, eu quero fazer um teste, vou pegar o Enguia aqui, que ele tá, tá full, o Enguia, tá com arma boa, tá no máximo aí da, das suas capacidades psiquiátricas, psicológicas na verdade né, psiquiátricas. Vou formar uma caravana aqui, deixa eu pegar o Enguia, e uma alpaca não né, não precisa, eu só quero confirmar uma coisa, escolher rota, quero vir pra cá. Eu quero fazer o seguinte, a minha ideia é a seguinte, eu quero testar os eventos aleatórios do RAND, deixa eu confirmar, confirmar, beleza, só vai. Invasão. Hum, vieram aqui. Como é que tá a situação do menino? O Truta ainda tá zoado. Eles vão se preparar? Eu não li, eu nunca leio. Uuuu, Marcelo. Parece que eles querem usar sapadores pra, ah tá, eles vão vir direto aqui pra dentro. O problema, eu acho que o Jefferson até consegue segurar esse ataque, porque os caras, cadê eles? Sempre o sapador vem na frente né, só que tem 2 mili, 3 mili, os milis sempre são os sapadores. Ô Truta, você podia voltar né, tá bom já de atordoamento. Será que o Jefferson segura isso aqui sozinho? O cara que vem na frente ele é bem rápido, então acho que o Jefferson dá conta sozinho. Ah, foram nos bichos. Um já foi. Mete bala. Não, os bichos servem de escudo de carne. Vai segurar de boa. Tranquilo. Libera aqui. Acho que ele vai fazer uns curativos no bicho né. Aí atendendo o múfalo. Beleza, deu bom. Deu bom, deu bom. O bicho não vai morrer. Qual que é a situação desse cara aqui? Pode desvestir ele depois por almúfalo. Desveste esse aqui também. No final das contas deu bom. Então, essa é a minha ideia. Vocês perceberam que o evento aleatório, aparentemente ele é realmente aleatório? Então o que eu vou fazer? Eu quero fazer o seguinte. Caramba, eu devia ter formado a caravana. Aí. Aqui eu não posso colonizar, mas aqui eu posso né. Aqui eu posso colonizar. Vou confirmar. Gerando o mapa. Beleza. Ó, tudo cheio. Por isso que eu peguei ele. O que que tem nesse mapa aqui? Não tem muita coisa não. Beleza. Era só isso que eu queria que ele fizesse. Mundo de novo. Aqui. Formar caravana. Em guia. Escolha a rota. Confirma. E aí eu tenho que dar. Pra cá. Confirma. Confirma. Tem que dar o caminho né. Pra cá. E aí ele vem. Necessidade. Colonizar. Tribo de floresta de Chetom. Eles já são meus inimigos. Confirma. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Onde você tá indo? Observando as nuvens. Ok. Tem aço aqui. Bastante aço aqui ó. Fácil. Mapa grande. Beleza. Muitos blocos disponíveis. Show de bola. Se eu quiser pegar bloco. É uma boa ideia também né. Pra pegar bloco. Pega um monte de animal. Vai lá. Só pega os blocos. E vem. Porque os blocos já estão escavados. É só formar caravana. Colocar nos bichos. E ir embora. Interessante também. Gostei. Mundo. Formar caravana. Tem guia. Escolha a rota. Seria aqui a próxima né. Confirma. Lumbírio psíquico baixo. Em quem? Em todos. Truta ainda tá atordoado. Perigo ancestral. Ah tá. Só passou. Viu porque eu peguei em guia? Porque ele tá de boa. A necessidade dele. Ele tá tranquilão. Colonizar. Eu quero testar os eventos aleatórios do Randy. Eu quero ver. Se ele vai deixar de focar tanto a minha vila principal. E esses eventos vão sair pulando de uma alimentação dele. Tá zoado. Ele não trouxe nada né. Acho que é melhor voltar pra base agora. Um, dois, três, quatro. Dá tempo de fazer mais uma será? São cinco o máximo que dá pra fazer. Acho que mais é só com... Escolha a rota. Seria aqui né. Confirma. Confirma. Mas seria só com o mod eu acho. Eu quero ver se esses eventos aleatórios vão sair espalhando em todas as cidades. E se os eventos aleatórios vão acontecer sem ninguém. Sem ninguém aqui. Acho que essa cidade aqui agora vai ficar mais propensa a ter invasão. Acho que ele tá descansando né. Aí a alimentação dele tá no osso. Perigoso. Bem perigoso. Vou ver se entrando aqui nesse mapa aqui. Se eu encontro alguma coisa pra comer no chão. Porque a alimentação foi pro saco. Vai ficar desnutrido. Alimentação 0%. Perigo. Deixa eu colonizar aqui. 100%. Não posso colonizar aqui? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah, eu já tenho 5. Presta atenção mano. 2, 4, 5. Já são 5 já. Será que ele consegue chegar ali? Putz. Se eu não prestei atenção mano. Vai pra cidade. Vai pra casa. Pelo menos se você cair. Alguém te socorre. Nossa. Chegou com a alimentação zoada. Foi comer? Comeu. E foi pesquisar já. Caramba. Bruto né. Comeu também porcaria né. Mas tá bom. Tá valendo. É. A pesquisa que eu tô fazendo agora. Sarcófago de queptossono. Tá. Depois é monitor de sinais vitais. Que é nas camas de hospital. E zumbi do psico-masculino baixo. Mais um. Não tinha um já. Vocês aí estão fazendo o que? Estão fazendo mais nada né. Ah. Ele deixa de fazer a ação quando sai do mapa. Ok. Vamos criar a caravana aqui. O Jefferson e o Truta. Eu acho que eu vou dar uma expandida nessa área aqui dentro. Minerar. Acho que eu vou fazer isso aqui ó. Ai caramba. Colocou combustível total nos outros. Pior que eu acho que agora não tira mais o combustível. Só se desconstruir. Aí eu vou perder material. Droga. Tá. O que der pra fazer faz. Carregar. Todos os lançadores conectados às capas de transporte devem estar juntas. Não estão juntas? Ah tá. Separei em dois. Ah. Entendi. Tem que estar. Os que estão grudados um no outro. Beleza. Entendi. Itens. O que der pra pôr de aço aí. Põe. Deu pra carregar tudo. E ainda sobrou. Ainda. Nossa. Caramba. Sei lá mano. Põe a ardose aí. Põe o que der pra colocar. Isso aqui tá usado por um defunto não, né? Não tem o D na frente. Toca de pano. Ikiwa. Alpaca morta. Leva pra lá pra fazer comida? Não. Não precisa. O corpo também não. Aço. Componente. Leva tudo. Refeição deixa. Confirma. Completamente carregado. Tá faltando touca de pano. Não. Voltar. Vou deixar eles carregar agora. Ah. Eles primeiro vão... Tá. Depois faz isso. Carrega aí as coisas. Encontrou o maquinário compactado aqui dentro. Não foi ruim ter escavado aqui. Estão dividido em grupos. Então só funciona que estão colado uma do lado da outra. Bom saber. As que estão uma em cima da outra funcionam como grupo de lançamento. Então eu só consigo lançar cinco aqui e cinco aqui. Se eu tentar lançar as dez de uma vez eu não consigo. Entendi. Parasitas musculares. Enguia, quenta, Alexandre e Elonos. Carrega aí, mano. Vocês vão conseguir carregar todo o aço que eu tenho disponível. Cada cápsula gasta sessenta de aço, não é isso? Sessenta de aço e um maquinário. Ratão louco. É, um maquinário. A cápsula é mais cara do que a estação. Carregaram tudo já? O problema é essa demora para ir buscar e voltar, né? Tá. Tem como fazer isso mais rápido? Tem. Velho truque da caravana. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Pedra, perfeição, não. Escolha a rota, qualquer lugar. Ok. Confirma. Confirma. Volta lá na base. Coloca o ponto de... Expandir zona. Menos o quê? Menos comestível. Certo? Eles vão pegar tudo lá agora. Peraí que tem que pôr aqui. Acho que prioridade crítica, né? Vamos preparar. Vamos preparar. Onda de frio. Ok. Carrega tudo. E agora eu tenho que cancelar... A formação da caravana. E aí os bichos vêm para cá. Vamos ver se vai dar certo. Eles têm que colocar os itens aqui. É, já estão colocando. É isso mesmo. Veio nesse mapa aqui os trombos raros. Acho que é isso, né? Consegui trazer todo o aço de uma vez. Olha lá. Show de bola. Mais fácil do que... Esse aglomerado de mecanoide veio aonde? Hum... Veio na minha base principal. Holy! Tem escudo? Não tem escudo. Isso aqui monta uma centopeia. Isso aqui monta um ceifador. Os dois piores possíveis, né? E isso aqui é um controlador climático. Está gerando névoa no momento. Tá, por enquanto eles estão dormindo. Tem contador de contagem regressiva. Tem 12 dias. Mas eu vou atacar antes, né? Eu vou atacar antes. Vou meter bala nesses malucos. Deixa eu voltar lá nos dois. As outras cidades estão ok. Vou acelerar aqui. Não sei. Eu vou deixar aqueles mecanoides lá mais um pouco lá. Que são 12 dias para ativação. Então, se vier um ataque... Apesar que o montador fica soltando mecanoide lá, né? Eu vou criar então uma área. Trabalho... Trabalho... Não. Gerenciar áreas. Área que é segura. Vou expandir a área segura. Pra cá. Pra cá. Toda a área de fora aqui de trás. E por enquanto eu vou deixar aquela área ali sem acesso. Aqui. E aqui. E vou evitar ir pra ali. De qualquer maneira, esse mecanoide vai... Vou evitar ir por aqui, então. Eu quero que esse mecanoide venha pro meu corredor. Limpo aqui. Limpo aqui. Aqui atrás não tem problema. Aqui atrás pode deixar. Olha aí o micro gerenciamento aí, ó. E aqui tá liberado. Essa área aqui tem bastante coisa. Se quiser pegar alguma coisa, eles vêm aqui e pegam. Aqui não tem nada que me interessa. Vou deixar essa área aqui sem acesso por enquanto. Todo mundo vai pro seguro. Carregou tudo. Já carregou tudo. Como é que eu seleciono só? Ah, tá. Essa é a área que chega, né? Porque eu coloquei combustível pra chegar só até ali. Vem pra cá e joga essa cápsula aqui. Tô levando 950 de aço. Ah, não volta o aço da cápsula. Não tem retorno. Então eu tô gastando realmente 600 de aço. E um componente. É 400... Não, 600 não. Gastei aqui 300 de aço, né? Mas foi instantâneo o transporte, né? Tem esse detalhe também, né? Você pagou o preço pelo transporte instantâneo. Mas com essa quantidade de bicho que eu tenho lá, eu não sei se valeu a pena. Acho que... Sei lá, mano. Eu pensei que as cápsulas continuavam... A que gostas daqui, ó. Olha lá, tá vendo? O aço fica disponível. Ração, mano. Vou fazer o seguinte, então. Eles estão de boa aqui, os dois? Mais ou menos, né? Eu vou continuar escavando essa área aqui. Continuar pegando o aço. Deixa eles trabalhando aqui. Tô gastando 600 de aço. Eu poderia trazer em torno... Cada viagem eu pagaria 600 pra trazer mais ou menos uns mil de aço. O aço já não é meu. Entendeu? Fazendo um transporte rápido desse, eu não sei. Talvez valha a pena sim, viu, mano? Você tem que botar na ponta do lápis. Talvez valha a pena um transporte rápido Numa vila mais longe Com certeza valeria mais a pena. Só que aí estaria gastando mais combustível também. Né? Mas eu acho que... Acho que é viável sim, viu? Acho que é viável. Bom, beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. Por enquanto deu bom. Eu quero ver esses eventos aleatórios. Vocês vão ficar pingando nas outras cidades. Ou então se não tiver ninguém lá. Se acontece alguma coisa. Se o Randy manda alguma coisa. Alguma invasão aqui. Mesmo sem ter nada. Ou talvez eu tenha que ir lá e construir alguma coisa. Não sei. Mas por enquanto vamos deixar dessa forma. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.